Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da ONG Obesidade Brasil e autora do livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. A ideia desse livro surgiu a partir de relatos de pacientes que leram outros livros de dieta anti-câncer que foram baseados em relatos pessoais. O que é isso? Pessoas que tiveram câncer, estudaram a respeito do assunto, não eram profissionais da área e resolveram escrever o que eles aprenderam, o que eles fizeram para melhorar a sua resposta ao tratamento sem nenhum embasamento científico. Eu não estou criticando esses livros, mas infelizmente foram coisas que funcionaram para eles, mas a gente não pode dizer que funcionam para todas as pessoas. Então, a partir desses meus quase 10 anos que trabalho com Oncologia, eu senti a falta disso, das pessoas terem acesso à informação com um embasamento científico, ou seja, que foram verificadas em pesquisas, que foram feitas com pessoas, não só com animais, porque pesquisas em animais muitas vezes mostram resultado, mas na hora que a gente coloca para as pessoas, isso não funciona. Então, às vezes a gente até vê isso na internet, quando você digita dieta anti-câncer, nutrição e câncer, vários relatos de coisas que poderiam ser usadas, mas na hora que você vai atrás dos estudos, eles só falam de modelos animais, isso não foi testado em humanos, e às vezes quando você testa em humanos também não funciona. Então, o livro, além dele ser totalmente embasado cientificamente, a gente tem a versão impressa e a versão e-book, na versão e-book você pode clicar em algumas palavras, em alguns trechos do livro, encontrar inclusive os artigos científicos que foram referência, mas não é necessário você ler, mas eles estão lá. Então, o livro é totalmente baseado em informações científicas que foram testadas em pessoas. E ele engloba todo o tratamento do câncer. Então, a gente começa falando do que previne o câncer. Então, a dieta equilibrada e saudável, ela é um dos maiores fatores de prevenção ao câncer. O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem várias causas, não é uma coisa só. No Brasil, a gente tem os maiores, tirando o câncer de pele, que é o campeão de todos os tipos de câncer daqui no país. Nas mulheres, o câncer de mama, que no último ano aí a gente teve aproximadamente 66 mil casos. E nos homens, o câncer de próstata também, com mais ou menos 66 mil casos novos. Então, a nutrição, ela está relacionada à prevenção. E junto com a dieta saudável e equilibrada, a gente tem a prática de atividade física e a manutenção de um peso saudável. O que é um peso saudável? O peso saudável é o peso que você não tem obesidade. Então, a gente faz o diagnóstico de obesidade a partir do IMC30, que é o índice de massa corporal. Como eu calculo isso? Eu pego o meu peso e divido pela minha altura ao quadrado. Então, chegando nesse índice acima de 30, eu tenho uma doença crônica que se chama obesidade. E a obesidade também aumenta o risco de câncer. Então, dentro dos fatores de prevenção, a gente tem a nutrição como cerca de 80% desses fatores. Quando eu junto, como causas do câncer, juntando a obesidade e a alimentação, isso corresponde a mais ou menos 30% de fator de risco. Isso é igual ao tabaco, ao cigarro. São os dois principais fatores em termos de risco de câncer, fatores que eu poderia prevenir. Então, a gente fala disso no livro, a gente começa falando de como prevenir. Eu acho que é importante porque tem várias pessoas que têm muitos familiares com câncer. E aí, às vezes, ele fala assim, mas e aí, eu consigo fugir disso ou não? Então, é interessante sim, quando você tem muito câncer na família, provavelmente você já tem um fator familiar ou genético aumentando. Então, super importante você tentar prevenir da forma que é possível. Mudando a alimentação e praticando atividade física regular e tentando manter um peso abaixo do índice de massa corporal, acima de 30. A partir do momento que eu descubro o câncer, a alimentação é um aliado no tratamento. Então, você pode usar alimentos para melhorar, por exemplo, a náusea, que é causada muitas vezes pela quimioterapia. Se você teve que fazer alguma cirurgia que tirou parte do sistema digestivo, você tem uma perda de absorção. Então, isso pode levar a deficiências nutricionais. A radioterapia também pode alterar esse sistema digestivo. Às vezes, até a região do pescoço para você engolir. Então, também acaba dificultando a sua ingestão. E com isso, você vai perder peso. E a gente discute muito isso no livro, né? A perda de peso como um fator de risco, independente do melhor tratamento que você fizer. Se você perder muito peso, isso é um fator de risco para aumentar o número de casos de morte, por exemplo. Diminuir a sobrevida, que a gente fala. Então, por isso que a gente fala tanto de tomar cuidado para não perder peso. Um outro fator super importante é a massa muscular. A gente também fala disso no livro. Eu perder massa muscular, piora meu prognóstico, piora minha resposta à quimioterapia, aumenta a chance de morte, aumenta complicações pós-cirúrgicas, né? Eu tenho uma tendência maior à infecção, uma tendência maior a formar fístula. Eu fico mais tempo no hospital, né? E com isso, eu corro mais risco também de pegar mais infecção. Então, além do peso, eu tenho que tentar preservar ao máximo a massa muscular. Então, a nutrição vai trabalhar aí, né? Além disso, o controle de sintomas que eu falei. Então, dependendo se a pessoa está com diarreia, se a pessoa está com o intestino mais preso, a dieta, ela também vai ajudar nisso. E a gente tenta, né, ao longo do tratamento da pessoa com câncer, também colocar o quê? Atividade física, porque hoje a gente sabe que o exercício físico, ele melhora o prognóstico e a resposta ao tratamento. E são duas coisas que trabalham juntas, né? E aí, a gente vai falando desses tratamentos. Fora isso, muitas vezes, essas pessoas, né, que estão com câncer, elas não conseguem se alimentar de jeito nenhum. Ou porque o tumor está obstruindo a área por onde passa o alimento, ou porque ela fez uma cirurgia que tem que cicatrizar e aí não pode passar alimento ali, ou porque simplesmente ela não está conseguindo. Ela não tem fome, quando ela come um pouquinho, ela já se sente muito saciada. Isso é muito comum da doença, né, oncológica, da pessoa ter o apetite muito diminuído. E a saciedade precoce, que a gente chama, você come um pouquinho e parece que você comeu muito. Então, é muito importante você evitar, né, esse tipo de coisa. Tentar resolver isso o mais rápido possível. Porque o que acontece? Quanto mais peso eu perder, maior porcentagem de peso, tem um aumento de risco. Então, se você já faz esse diagnóstico no início, que a pessoa não está conseguindo comer, ou o mais precocemente possível, muitas vezes a gente vai entrar com suplementos, né, que são complementos da alimentação, eles não podem ser substitutos de refeição. A gente tem que priorizar café, almoço e jantar, mas colocar algo mais calórico, mais proteico aí ao longo do dia. Que são suplementos que podem ser artesanais ou industrializados. Porque a gente tem várias opções aí no mercado. Se não for possível o uso de suplemento, a gente vai ter, muitas vezes, que passar uma sonda. E essa sonda, ela pode ser pelo nariz, que é a sonda naso inteiral, que vai até o estômago ou intestino, ou até diretamente no próprio estômago ou numa parte do intestino, que são as estomias, que a gente chama. Então, se a pessoa vai ficar muito tempo com a sonda, por exemplo, se eu tenho um tumor, né, na região de cabeça, de pescoço, de língua, às vezes eu vou pelo tratamento, pela cirurgia, eu vou ter que ficar mais de um mês sem conseguir me alimentar. Então, eu já vou pôr a sonda diretamente no estômago. E por que a gente faz isso? Para eu poder colocar o alimento, né, dentro do trato digestivo diretamente. Então, a gente tem fórmulas de dieta inteiral também, posso ter a fórmula caseira, né, mas tem que tomar muito cuidado com a caseira para não entupir a sonda, né, seja ela passada pelo nariz ou seja ela diretamente no estômago ou no intestino. E aí eu vou infundir essa dieta. E às vezes, a pessoa até consegue comer um pouquinho, mas não consegue comer o suficiente, então ela complementa a dieta. Quando não é possível usar, né, o trato digestivo, o que pode acontecer é a gente começar uma dieta que a gente chama de parenteral, que é uma dieta pela veia. E às vezes a gente fica tanto com a dieta pela sonda quanto com a dieta pela veia. Então, cada caso é um caso. Mas por que isso é feito? Isso é feito para tentar diminuir risco de perda de peso e melhorar o prognóstico da pessoa, tá? Então, isso é essencial. Uma coisa que a gente sempre fala no livro, né, que não existe uma dieta e não existe um alimento que cure o câncer. Por isso, essa parte nutricional, ela é o quê? Um auxiliar. Ela ajuda no tratamento, mas ela não é o que cura. Então, é importantíssimo fazer o tratamento, né, preconizado aí pelo oncologista, químio, radioterapia, cirurgia, né, tem químio que é endovenosa, tem químio que é oral, e aí a gente usa a nutrição para complementar, tá? Muitas vezes a gente vê pessoas que abandonam o tratamento convencional, que é o tratamento que funciona, por isso que tem tanta gente curada hoje com câncer, porque esse tratamento realmente é bom para fazer uma dieta, acreditando que essa dieta vai curar o câncer. Não cura. Queria muito que isso fosse possível. Eu sempre falo isso, né, eu queria muito que tivesse uma dieta, um alimento que curasse o câncer, mas isso não existe, gente. Não tem. Tá? Não acreditem quando vocês veem essa informação, e se você resolver colocar aí algum alimento, algum chá, alguma erva na sua alimentação, na esperança de melhorar o câncer, sempre comunique à equipe que está tratando você, porque às vezes esse alimento natural, essa erva, esse chá pode até prejudicar o seu tratamento. Então, isso tem que ser conversado. A gente também fala disso no livro, tem um capítulo específico falando de coisas que não tem comprovação científica e são muitas vezes usadas na esperança de curar o câncer. As mídias, né? Então, eu não devo procurar isso, eu não devo procurar informação sobre a minha doença, não deve sim, tá? É importante procurar a informação, mas você tem que conversar com os especialistas, porque muitas vezes essa informação que você acha não é uma informação correta, né? Tem estudos mostrando que quando eu procuro essas informações na internet, eu tenho uma adesão maior ao tratamento e eu fico mais tranquila. E eu sempre falo que conhecimento empodera o paciente, conhecimento não é ruim. É bom você saber da sua doença, mas tomar cuidado pra você ter informações corretas. Então, leva essa informação pro teu oncologista, pras pessoas que estão tratando você, pra ver se isso é real, se vale a pena você investir nisso, se vale a pena você comprar isso, né? Sempre tem a equipe nutricional lá também, conversa, vê se o que você tá pensando em comprar realmente não vai interferir no seu tratamento. A gente falou um pouquinho, né, da importância da perda de peso e da massa muscular, mas também a obesidade, ela interfere. Então, geralmente, né, a obesidade ocorre em alguns tipos de câncer só. A gente tem o câncer de mama, que as mulheres pelo bloqueio hormonal podem engordar. Os cânceres, quando eu faço irradiação do sistema nervoso central, do cérebro, muitas vezes a gente tem que fazer essa irradiação com a radioterapia e aí eu posso alterar o centro de fome e saciedade. É comum, às vezes, em leucemias, que você faz essa irradiação e aí, em vez da pessoa perder peso, ela tem aumento de peso, tá? Então, são esses cânceres, basicamente. E o aumento do peso, né, o aumento da gordura, principalmente a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, ela piora o prognóstico do câncer, né? Então, a gente pensa assim, ah, mas então é melhor perder peso? Tá, a gente tem que equilibrar a alimentação pra gente ter o quê? Perda de gordura e não perda de músculo, porque se eu perder músculo, eu tô piorando o meu prognóstico. Então, importante, né? O câncer é uma oportunidade de você repensar várias coisas na sua vida. Hoje, a gente tem muitos cânceres que são curáveis, né? Então, a chance de cura é alta, desde que eu descubro o câncer no início, né? Então, é importantíssimo fazer os exames de check-up, não ter medo de fazer o exame, o exame não vai criar uma doença. O pessoal fala, ah, quem procura acha, eu sempre falo isso, quem procura acha cedo. Então, faça seus exames sem medo, e se o câncer aparecer, comece a repensar, ouça os profissionais que estão te tratando, veja, aprenda o que é uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Esse livro chama Dieta do Equilíbrio porque não precisa deixar de comer nada. O que a gente precisa é equilibrar os alimentos. Ah, então, não preciso deixar de comer carne vermelha? Os estudos não mostram que eu tenho que excluir a carne vermelha. Os estudos mostram que eu tenho que reduzir a quantidade, tentar não passar de meio quilo a 700 gramas de carne vermelha por semana. Então, eu posso comer a carne vermelha, mas é importante eu equilibrar essa carne vermelha com as outras proteínas, as carnes brancas, os ovos. E aí, com isso, eu não vou comer tanta carne vermelha para aumentar meu risco. É importantíssimo aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Ah, mas eu não gosto de nada desse tipo. Então, vamos procurar. É importante o consumo para melhorar e diminuir risco até de recidivas. Às vezes você está curado e acha que não vai ter mais câncer, e aí o câncer volta. Então, a gente tem que curar realmente. E o consumo das frutas e hortaliças, ela é um preventivo, ela ajuda as fibras que estão nos produtos integrais. Então, isso é importante. Diminuir o consumo de sal, de açúcar. A gente usa muito isso na nossa alimentação. Aqui no Brasil, isso não é diferente. Muitas vezes você está achando que não está consumindo tanto açúcar, e aí você começa a perceber que os alimentos que você compra tem muito açúcar ou tem muito sal. Tentar evitar os alimentos processados e ultraprocessados. São os alimentos industrializados que não tem nada tão saudável. Não tem uma fruta, não tem uma verdura, não tem um legume. Ele é totalmente industrializado, feito com corante, com sal, com gordura. Então, é importante cozinhar mais. A gente fala, né? Eu estou falando, câncer é uma oportunidade de eu melhorar meu estilo de vida. Então, cozinhar mais. Não precisa ficar horas na cozinha, mas tentar realmente ver o que dá para fazer, o que eu consigo melhorar no meu dia a dia, as minhas escolhas. Então, isso é importante. A bebida alcoólica. A gente acaba falando tanto, né? Tem tanta informação falando para você tirar a carne vermelha da alimentação, que não é necessário. E muitas vezes não se fala de bebida alcoólica. A bebida alcoólica aumenta o risco de câncer. E as mulheres são mais sensíveis ao álcool. Então, é importante não tirar a bebida alcoólica só durante o tratamento. A gente também, na hora que eu tiver o critério de cura, eu tenho que reduzir, porque senão eu tenho chance de recidiva ou até de um segundo câncer. Então, durante o tratamento, eu tenho que pensar em tudo isso. O que eu posso fazer? E para quem mora com outras pessoas, com família, uma alimentação saudável é boa para todo mundo. Então, você pode propagar isso. Falar, ó, gente, vamos mudar. Vamos cozinhar juntos para não ficar uma coisa tão pesada. Vai ter um dia que é um que faz, outro dia é outro. Vamos tentar experimentar coisas novas. Vamos tentar evitar tanto alimento processado, outro processado. E muitas vezes eles são feitos para serem gostosos e serem difíceis de você parar de comer. Então, se ele está lá na tua... guardado na tua cozinha, na tua dispensa, dificilmente você vai resistir o tempo todo. Então, tem que ser uma conversa com a família inteira, né? Pega a família, vai andar, vai pedalar, vai fazer um exercício, porque isso é importante. É uma hora de você fazer escolhas. E isso a gente viu na pandemia, né? Na pandemia as pessoas ficaram com tanto medo, muitas vezes as pessoas falam, ah, não, todo mundo engordou na pandemia. Não, necessariamente. Eu conheci pessoas que perderam peso na pandemia porque elas resolveram mudar o estilo de vida, porque elas começaram a ver que... refletir que não era uma coisa adequada. Então, durante o tratamento a gente tem, né? A nutrição ajudando. A gente tem capítulos no livro falando disso. A gente tem capítulos falando da massa muscular. A gente tem capítulos falando da obesidade. A gente tem um capítulo específico falando das mídias digitais, porque hoje todo mundo que tem câncer ou alguém querido com câncer vai procurar no site de busca, vai procurar nos influencers, né? De tanta gente com câncer que começa a dar a sua informação e nem sempre a informação que ele tá te dando é correta, né? Ele tá dando a informação baseada no que ele pesquisou, mas às vezes ele não é um especialista na área. Então, ouça essas pessoas. Não tem problema nenhum. Não tô criticando. Mas sempre converse com quem tá te tratando, com os especialistas pra ver se essa informação é correta. E às vezes ele tá lá falando, ah, mas eu curei meu câncer e o câncer dele não é o mesmo que o seu, né? Tem tantas variáveis, tanta coisa envolvida. Então, às vezes o tratamento dele não é o mesmo que você vai fazer pra se curar. Então, ouça. Eu acho que é importante, mas com cuidado. A gente tem um capítulo falando do exercício, porque isso mudou. Antigamente a gente pedia pra todo mundo que tem câncer parar de fazer exercício. E a gente tem também um capítulo falando, né, do pós-câncer. Quando eu tô curado, e aí? O que eu faço? Que muitas vezes as pessoas não sabem, mas eu sempre falo que o câncer é um raio que pode cair duas vezes no mesmo lugar. Então, além da recidiva, eu posso ter um segundo tipo de câncer também. E ninguém quer isso. Então, a gente também tem que entrar na prevenção. Então, tudo que você fez, né, pra ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, um estilo de vida mais saudável durante o tratamento, você deve continuar mantendo. E pra quem foi operado, também a gente fala das deficiências nutricionais que podem ocorrer quando a pessoa tem parte do trato gastrointestinal retirado. E às vezes ela começa com sintomas estranhos, e ela não sabe o que tá acontecendo. E os médicos que não são especialistas na área, às vezes também passa batido, que é uma deficiência nutricional. Então, tudo isso tá englobado no livro. Ele foi escrito com muito carinho. Ao longo do livro inteiro, eu fui lembrando de vários pacientes que passaram ou ainda estão comigo, com quem eu aprendo o tempo todo. Então, eu queria agradecer muito a equipe que eu trabalho no Hospital Israelita Albert Scheinstein, junto da oncologia, junto da hematologia, toda a equipe multi, não só os oncologistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, pessoal da medicina integrativa, muita gente. Queria agradecer muito aos pacientes que me ensinaram tanto ao longo desses 10 anos. E a ideia do livro realmente é uma linguagem simples, não um livro técnico. A gente tentou simplificar o máximo pra todo mundo entender. Ele não é tão grande. Eu acho que vai ser uma leitura muito boa aí se você tá passando pelo problema, se você quer evitar o problema, se você quer ajudar alguém. Tá bom? Obrigada e um excelente final de ano a todos.